E hoje a gente recebe aqui no estúdio o padre Rogério Moreira, que é diretor da Unigral. Olha que difícil para visitar o padre, eu sempre estou pedindo, sempre muito ocupado, mas agora que é época de matrículas, final de ano, retorno da pandemia, e a gente vai conversar sobre tudo isso. E queria dar as boas-vindas, obrigada padre. Olá Cida, uma alegria muito grande hoje estar aqui com vocês. É sempre bom batermos um papo para refletirmos, parar para pensar naquilo que é importante para a nossa vida. Nossa vida tem um sentido, e tudo aquilo que nós vivemos colabora para que estejamos cada vez melhores e mais felizes, se nós desejarmos sinceramente. Olha que bacana. Você sabe que a última vez que você deu uma entrevista, que você mandou um recado, assim, deu um ibope tão grande, que o padre podia vir toda semana. E eu já gostei da tua camiseta, os primeiros passos para o futuro começam agora. Exatamente, a gente sabe que o momento mais importante que nós estamos vivendo é o momento presente. Uma vez que o passado já se foi. Não tem como nós vivermos aquilo. Tantas alegrias e até mesmo as tristezas fazem parte do passado. E a gente, para construir futuro, temos que viver bem o momento presente, né? Somos das crianças, né? Com certeza. Então, essa construção do futuro depende muito das nossas escolhas no momento presente e da forma que nós estamos lidando com a vida. E uma das escolhas que a gente tem que fazer nesse momento é a escola que o filho vai estudar, né? Exatamente. A educação tem que ser uma educação de valores e pensando assim numa educação integral. Não basta só passar conhecimento e informação, né? Hoje a gente fala tanto de saúde socioemocional e tantas outras áreas do conhecimento humano que precisam ser afloradas, bem desenvolvidas, para que a pessoa possa conquistar esse futuro de uma forma sadia e equilibrada, né? Então, o dia desse eu li um artigo falando o seguinte, que aquele conhecimento que a gente tem que ter técnico, tecnicista, né? A gente entra no Google muitas vezes e aprende. Agora, essa coisa dos valores, da construção do caráter, da formação da criança e da pessoa é o que a escola tem que oferecer, né? Exatamente. Eu vou além, até mesmo o aspecto social. Hoje as crianças, elas estão cada vez mais individualizadas, né? Devido aos aparelhos eletrônicos, um celular, um tablet, acaba sendo a companhia de muitas crianças. Então, ir ao ambiente escolar, essa troca de informação, de conhecimento, de experiência é muito importante. E o social precisa ser muito bem trabalhado, para que a pessoa possa se desenvolver nessa questão com o outro, mas principalmente consigo mesmo. Se conhecer e saber das suas potencialidades, saber das suas fragilidades, porque ninguém é 100% perfeito, né? Nós estamos constantemente nos amadurecendo e aprendendo cada vez mais. O padre, essa sua filosofia, vocês aplicam no Unigral? Exatamente. O Unigral, na realidade, não faz muito tempo que a comunidade de Deus proverá está na mantenedoria, mas sempre foi uma escola de valores, né? Carrega uma história aí bem fundamentada. Isso. Então, a educação de Mococa, ela é muito bem assistida nesse quesito, né? E nós chegamos para somar. Porque se nós falamos assim, é uma escola confessional católica. Justamente é. E os valores cristãos, eles vão muito ao encontro dos valores, para ter uma sociedade mais justa, mais digna e mais fraterna, né? Além dos ensinamentos cristãos, dessa coisa da família, da construção do caráter, da pessoa, também tem esse trabalho do Augusto Cury, né? Exatamente. O Colégio Unigral, ele conta com esse trabalho da saúde socioemocional, que é a escola da inteligência. Escola da inteligência. Fundada justamente pelo psicólogo Augusto Cury. Então, ele é trabalhado desde a educação infantil, justamente, essa perspectiva da criança, né? Que ela não é só apenas um depósito de informação e de conhecimento, que ela é muito além. E que não adianta nada chegar lá no futuro, que ela ter uma bagagem educacional muito enriquecida, mas ela não saber conviver com o outro. Com certeza, e nem consigo mesmo, não consegue se equilibrar. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande de organizar tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas nós só iremos conseguir, de uma forma mais efetiva, se primeiramente nos organizarmos internamente. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles nos afetam de uma forma muito desordenada. Então, nós precisamos de equilibrar tudo isso, para que possamos bem viver a nossa vida e desempenhar aquilo que nos faz bem, né? Que nos conduz para essa caminhada que nos traz a verdadeira felicidade. Olha só, com tanta verdade, né, padre? Que é... vamos fazer um merchan. E a partir de que idade que pode estar lá? Qual que faz as inscrições que estão abertas? Exatamente. As matrículas do Colégio Unigral se encontram abertas. O nosso trabalho começa com a educação infantil a partir de um ano de idade. Ah, que bonitinho. Então, temos o período da manhã e o período da tarde. E até mesmo para aquelas famílias que se interessarem, tem período integral, né? Para a educação infantil também integral. Quem... Porque hoje muitas famílias procuram, né? E a escola... Porque eles trabalham o dia todo. E a escola, ela é um lugar muito seguro. Que sabe que a criança vai estar muito bem cuidada, assistida, aprendendo situações de valores. Ainda mais que essa filosofia. Exatamente. E trabalhando também o social. Então, isso é muito importante. Antigamente, você tinha muito preconceito, né? Coloca a criança só na idade de alfabetização. Hoje, já é uma realidade que nós temos que ultrapassar, né? Que transcender ela. As crianças estão mais inteligentes que a gente? Com certeza. Eu estou aprendendo com as crianças. É, são novos tempos, né? Novos tempos. E a gente tem que saber administrar muito bem tudo isso, né? Então, por isso, a criança tem que saber o seu lugar, tem que saber o que compete a ele, quais são os seus direitos, mas também os seus deveres. E isso tem que começar desde a idade, né? Desde os mais pequenos. Então, por isso, a nossa educação de valores é desde um ano de idade. Então, temos a educação infantil, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Até o nono ano, então, o Colégio Unigral, ele está acolhendo aí com as portas abertas para a nossa sociedade mucocquense, para que possam nos conhecer. Faça uma visita. É importante, né? Pode conhecer, pode visitar a escola. Claro, é só ligar lá, agendar. Essa é uma época que nós temos bastante visitas, tanto dos pais da escola que estão fazendo a rematrícula, quanto daqueles que estão passando lá para conhecer. Eu penso que nós temos que conhecer. Se nós não conhecemos, não tem como nós falarmos se é bom ou se não é. Então, é importante. Vai lá conhecer. O que o colégio oferece? Tem que marcar a hora? Como que faz? É importante dar uma ligadinha lá e agendar um horário, que aí atende com mais tranquilidade, conhece o nosso espaço educacional e também a forma, o nosso método, a forma que nós trabalhamos. Além do método Augusto Cury, nós temos uma disciplina que se chama Ética e Empreendedorismo. Verdade. Que justamente trabalha essa questão dos alunos, que é tão importante, né? Saber se administrar, organizar a sua vida. Para o Ensino Fundamental 2, além da educação física, é muito importante hoje falar da nossa saúde física. Nós também trabalhamos com arte circense. Então, temos o circo na nossa grade horária. E agora, uma novidade para o ano de 2022, é uma plataforma chamada Árvore de Livros para o Ensino Fundamental 1, que os alunos têm acesso a milhares de exemplares, apenas por uma assinatura que o colégio faz, que a família faz, e pode ler esses livros. Então, antigamente, nós indicávamos o livro que a família tinha que comprar. Isso era um número muito reduzido, né? Três livros por ano. E sabe da importância de nós lermos, né? Claro, a leitura é tudo. É tudo para nós. Hoje em dia, os vestibulares e tudo na vida é interpretação de texto. Com certeza. Então, a Árvore de Livros, ele traz para nós essa oportunidade de não ficar apenas preso naquilo que a escola oferece, né? Então, a família em casa, junto com a criança, é uma plataforma. Então, a leitura virtual, muito lúdica, tem um sistema de gamificação. Conforme a criança vai lendo, vai construindo uma árvore, vai crescendo, vai dando as folhas, os frutos. Ah, eu vou estar de ler. É muito interessante. É um trabalho muito interessante, justamente lúdico, para fazer com que as crianças possam nutrir esse desejo, esse gosto da leitura, que está tão em defasagem no tempo de hoje e que nós saberemos do grande potencial e importância que tem para nós. Pode falar em grande potencial, o teu corpo docente também é perfeito, né? Exatamente, né? É um corpo docente, já que a maioria tem um bom tempo que está conosco e que são apaixonados pelo educar, muito comprometidas. E eu acredito, assim, que não é simplesmente uma profissão, não são só professores, né? São educadores de corpo, de alma, de espírito, vestem a camisa do colégio. E eu percebo, assim, que gostam muito daquilo que estão fazendo, né? Eu percebo, assim, que dá até... você até confunde, né? É uma empresa ou é uma família? De tanto que busca dialogar, conversar, partilhar, se alegrar com as conquistas, mas também dar força um para o outro nos momentos de dificuldade, né? Porque a escola, ela é uma instituição, assim como a família, assim como qualquer empresa que passa pelos seus desafios, né? E a gente vai lutando junto e vamos agregando os nossos valores, vamos construindo este novo junto. Eu costumo dizer que a escola, ela é muito dinâmica, né? A escola do tempo, do tempo seu que nos acompanha, do meu tempo, ela é muito diferente do tempo de hoje, porque é uma nova perspectiva, é uma nova realidade, é um novo tempo que nós estamos vivendo, né? É mais aquela característica, né? Não, não. E precisa, assim, de ter muita atualização, de muita abertura para o novo, né? E isso é muito bonito, é muito bonito. Então, eu percebo que vocês mantêm a tradição, mas por outro lado, vocês estão sempre antenados na modernidade. Com certeza, exatamente. O tempo de pandemia, muito nos ensinou isso. Que a pandemia foi um... Bola linguagem. Exatamente, que a escola teve que se reinventar. E o Unigral saiu muito à frente nesse quesito, que logo na primeira semana de pandemia, nós estávamos com as nossas aulas online, de tempo integral, como se estivesse na escola, para que nós não perdêssemos nada. Foi um tempo de desafio? Muito desafiador. Mas nós podemos dizer, assim, que vencemos, estamos vencendo ele e aprendemos muito. Que é o mais importante. É. Aprender com tudo aquilo que nós vivemos. E na escola, os alunos aprendem muito com os professores, com a equipe, mas também nós aprendemos muito com nossos alunos. Cada um traz uma bagagem, cada um traz uma experiência de casa, uma história. E vai só agregando, vai só enriquecendo essa nossa história educacional, essa bagagem que nós temos, que se chama Colégio Unigral. Ah, que bacana. Então, a gente... Eu ia fazer a entrevista com o padre lá no Unigral e eu convidei para vir até o estúdio, que eu achei que ficaria mais bacana. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na sexta-feira fazer umas imagens da escola, mostrar para vocês os espaços, como funciona, porque eu quero pôr a entrevista dele no ar hoje, mas nesse final de semana vocês vão poder conhecer melhor o Unigral através da TV Direta. Mas o convite é para ir até lá. Exatamente. Então, o colégio está passando por melhorias também, estamos mexendo na nossa estrutura. Então, tudo para melhor. Tem muitos espaços bacanas. Muito espaço para acolher e receber os nossos alunos. Exatamente, que as crianças gostam muito. Então, não é um espaço só para ser olhado como uma escola, é um espaço muito agregador de valores, um lar, onde nós temos relações que nos marcam para a nossa vida. Então, esse é o nosso objetivo, essa educação transformadora, essa educação de valor. Não é à toa que o nosso slogan, o melhor é estudar aqui, porque nós acreditamos que o lugar que nós estamos, ele pode ser o melhor se nós temos o desejo. de que vale a pena nós estarmos ali para fazer o diferente. Parabéns, obrigada, padre. E aí, Delena, já vai preparando. Futuramente, avisar de uma escola infantil. Tenha um Unigral que estará te esperando.